Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse momento aí com você, enchendo o seu coração de paz, de alegria, de satisfação que o Senhor gere no teu coração, a satisfação, a satisfação por estar viva, por estar vivo, por estar respirando e por ter sonhos, sonhos que às vezes até parecem difíceis de se realizar, mas já é um começo, pior é não sonhar, pior é não ter a menor expectativa diante da vida, sonhe, sonhe alto talvez, mas sonhe, não importa se o seu sonho é grande ou pequeno, sonhar faz parte da vida e é importante que nós tenhamos expectativa de que Deus a qualquer hora, a qualquer momento, poderá nos contemplar com a realização dos nossos sonhos. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago nesse momento até você a nossa Palavra da Noite. Você também precisa de uma oração, uma oração onde você possa ser colocada, colocado diante de Deus e onde Deus possa liberar uma bênção para transformar a sua vida. Essa bênção vai atuar em parceria com você. Mas saiba de uma coisa, Deus fará o impossível e você somente aquilo que é possível. Mas pra isso, você precisa querer esta oração. E você vai sinalizar pra mim que você quer esta oração parando agora esse vídeo e escrevendo o seu nome aqui nos comentários. Sim, eu quero. Põe aí o seu nome. O nome dos seus entes queridos, dos seus familiares, das pessoas as quais você lembra que precisam de uma intervenção divina em sua vida. Escreva aqui o nome dessas pessoas agora. Já escreveu os nomes? Que ótimo. Então essa oração é pra você. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo e te glorifico, te exalto, te agradeço pela vida de todos aqueles que, assim como eu falei, são pessoas que estão desfrutando de um tempo bom em sua vida, de um tempo de refrigério, de um tempo de prosperidade, de paz, de harmonia. A essas pessoas que alcançaram uma vida equilibrada, uma vida pacífica. Eu agradeço, meu Pai, porque eu sei que isso é dádiva de Deus. Eu sei que se não fosse a tua poderosa mão sobre a vida dessas pessoas, elas jamais conseguiriam chegar até esse lugar. Então eu te louvo, te glorifico e te agradeço por essas pessoas que estão tendo uma vida confortável. Obrigado, Senhor. Que elas também possam sempre se lembrar que tudo isso é fruto da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Senhor, que elas jamais percam de vista a tua mão estendida sobre elas e que o Senhor acrescente dias e mais dias de felicidade, de prosperidade, de alegria na vida dessas pessoas. Meu Deus, eu também apresento meus irmãos e irmãs que estão com uma vida conturbada, turbulenta. Parece que veio uma tempestade e abalou as estruturas da sua família, suas estruturas emocionais. Até mesmo a sua vida espiritual foi abalada, a sua fé foi enfraquecida e agora essa pessoa está como alguém que junta os cacos do que sobrou. Tenta se refazer, tenta se equilibrar, tenta se colocar em pé para continuar lutando. Meu Pai, eu sei que uma palavra tua pode mudar todo esse cenário, todo esse quadro, essa situação. Eu sei, eu sei que basta uma palavra tua para trazer transformação a essas vidas. Então eu peço, Senhor, estenda a tua mão e ajude essas pessoas que hoje seja o dia da mudança, da transformação na vida dessas pessoas. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer você que clicou para ver esse áudio, para ver esse vídeo, para acompanhar a nossa transmissão aqui. E se você ainda não se inscreveu, por favor, clica agora no inscrever-se. Todos os dias temos três novos vídeos aqui no canal. Para você não perder nenhum, inscreva-se. Ative o sininho e escolha receber todas as notificações. Dá o seu gostei e lembre-se de compartilhar, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que diz assim. Aqui está uma recomendação do apóstolo Paulo, que de dentro de uma prisão escreve essa carta, preocupado com seu filho na fé, Timóteo, com seu discípulo. Timóteo muito provavelmente está na cidade de Éfeso e ele está diante de um grande desafio, pastorear uma igreja grande. São muitos os irmãos que se converteram e que começaram a seguir as pegadas do cristianismo. E lá está Timóteo diante dessa igreja. E essa igreja era uma igreja que tinha muita gente de idade, anciãos. E Timóteo, ele tinha duas fraquezas. Primeiro, ele era um jovem. Ele era muito mais novo do que a maioria dos crentes daquela época. E segundo, Timóteo era tímido. Sim, o apóstolo Paulo precisou chamar a atenção dele com relação a isso. Inclusive, é aqui nesta carta que Paulo está dizendo exatamente algo que é para que Timóteo se livre da sua timidez, desse sentimento que o apequena, que o amedronta. E diz para ele, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Ou seja, Timóteo, você, meu filho, tem um dom que lhe foi dado. E foi confirmado esse dom. Você foi chamado para fazer o que está para fazer. Tenha fé, tenha coragem. Deus está com você. Ele vai te ajudar. Assuma uma postura e siga em frente. São palavras de encorajamento do apóstolo Paulo. E diante dessa palavra, falando sobre dom, Timóteo tinha um dom. Então, lhe foi concedido um dom que lhe era útil para que ele pudesse pastorear aquela igreja. Diante disso, eu quero convidar você a refletir sobre cinco importantes considerações acerca dos dons. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que dom significa presente. Deus concede dons às pessoas por bondade, não por merecimento. Então, que isso esteja bem claro na sua mente. Dom é um presente. É algo que vem a mim sem que eu mereça. Sem que eu tenha feito alguma coisa para então justificar aquilo em minha vida. Porque se fosse algo que eu precisasse fazer algum esforço para ter, não seria dom. Seria pagamento. Recompensa. Dom significa presente. Ok? Deus concede a quem ele quer. E o que chama atenção na questão do dom é porque às vezes a gente tem desejo de ter algo que está em outra pessoa. E às vezes a gente fica encabulado. Fala, mas essa pessoa não merece. Eu sou mais fiel que essa pessoa. Eu sou mais comprometido que essa pessoa. Como é que ela tem esse dom? Ela tem porque não é por merecimento. É algo que a pessoa recebeu de presente. E Deus sabe o que faz, viu? Deus sabe o que faz. Deus concede dons para a edificação da sua igreja. Agora, a segunda consideração importante acerca dos dons é que se dom é presente, ele não atesta ou confere uma autoridade ou espiritualidade maior àquela pessoa. É bom que se diga isso porque tem pessoas que às vezes, pelo fato de ter um dom, especialmente quando é um dom que é manifestado visivelmente, um dom onde as pessoas podem perceber, tem pessoas que ao possuir esse dom, ela se infla, sabe? Ela se sente assim alguém muito especial, muito espiritual. Às vezes na igreja dá a impressão que é um pavão passeando no meio do povo. Se enche imaginando que o fato dela possuir aquele dom é um atestado de que ela é alguém mais espiritual do que qualquer outro. E isso não é verdade. Dom é um presente. Deus pode entregar isso a uma pessoa que ora, jejua, busca dia e noite, como pode entregar alguém que chegou agora na igreja, nunca fez uma oração, nunca fez um jejum. Então, dom não pode atestar espiritualidade. A terceira consideração que eu preciso falar acerca dos dons é, eu já ouvi alguém dizendo, Ney, posso pedir dons a Deus? A Bíblia me dá amparo para eu pedir isso a Deus? E a resposta é, sim, você pode pedir dons a Deus. Paulo orientou isso numa carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ele vai estar finalizando um discurso acerca dos dons. Ele falou sobre os dons proféticos, os dons apostólicos. Ele falou sobre uma variedade de dons e aqui ele já está quase encerrando essa sentença quando ele diz em 1 Coríntios 12, 31, Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Essa é a parte A desse versículo. Procurai com zelo os melhores dons. Significa que sim, você pode pedir dons a Deus, você pode batalhar para que Deus conceda dons a você. Não está errado você pedir dons a Deus, tá? Agora, ele diz assim, Procurai com zelo os melhores dons. E aí ele vai continuar falando. Na parte B desse mesmo versículo 31, ele diz assim, E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Aí termina o capítulo 12 de 1 Coríntios e começa o capítulo 13, que é um dos capítulos mais famosos dessa carta, que é o capítulo que vai falar sobre o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, se eu quero mesmo procurar os melhores dons, é bom que eu saiba que o maior de todos os dons é o amor. E é o apóstolo Paulo que falou sobre isso. A quarta consideração acerca dos dons é que existem os dons concedidos para atuar especificamente na igreja e no campo espiritual. Dom da fé, dom da profecia, palavra de conhecimento. Então, esses são os dons para serem usados especificamente na igreja, especificamente no campo espiritual. Porém, há também dons para exercer na vida material. E aqui eu gostaria de comparar esses dons como talentos. Sabe aquela pessoa que tem uma habilidade sobrenatural para fazer uma comida gostosa? Sabe aquela pessoa que ela cozinha para 5, fica aquela comida maravilhosa? E ela vai cozinhar para 50, fica a mesma comida maravilhosa. É coisa que não é todo mundo que faz, né? Eu mesmo, quando é para fazer um cafezinho, meia garrafa, eu faço um café que fica muito gostoso. Mas se mandar eu fazer 2 litros de café, talvez eu já não acerto o ponto. Então, mas tem pessoas que tem o dom da culinária, o dom de alguma coisa, né? Que é uma espécie de um talento dado por Deus para que a pessoa também possa servir. Porque na igreja do nosso Senhor Jesus, todo serviço é bem-vindo. Toda vez que a gente serve, nós estamos nos parecendo com ele. Então, todo dom pode ser bem utilizado para a honra e glória do Senhor. A quinta consideração é aquilo que nós ouvimos Paulo falar sobre Timóteo. Ele diz assim, não negligencie seu dom. Então, o que eu quero dizer para você é, procure conhecer o seu dom. E procure desenvolvê-lo e usá-lo para a glória de Deus. Talvez você diga, mas eu não sei qual é o meu dom. Como que eu faço para saber? Bem, você pode começar agora, pedindo a Deus para te revelar qual é o dom que você tem e que você pode usar para a glória dele. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso de infinita graça e misericórdia. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor. Revela a cada um desses meus irmãos e irmãs que estão confusos, que estão querendo saber qual é o dom que o Senhor concedeu a cada um deles. Revela a eles, meu Deus. Faça com que eles percebam o dom que há em cada um deles. E que assim possam usá-lo para glorificar o teu nome. Para exaltar o nome do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço, ajuda cada irmão, cada irmã a identificar onde está o seu talento, a sua habilidade sobrenatural concedida por ti, meu Deus. Para que essa pessoa possa servir no teu reino. Para que ela possa ser um instrumento de bênção. Para que ela possa auxiliar pessoas. Para que ela possa edificar a igreja do Senhor. Ajude cada pessoa a descobrir o seu dom. Revela a elas, meu Deus. Ajude-as a perceber e usá-lo para a tua glória. Eu aproveito e peço, Senhor. Cura os que estão enfermos, acamados, entristecidos, angustiados, aflitos. Cura as enfermidades da alma, as pessoas que estão com uma depressão, que sofrem com a síndrome do pânico. Que tem algum tipo de fobia que atrapalha a sua vida, que entristece a sua jornada. Meu Deus, socorra os aflitos, os necessitados, os desamparados. Alcança cada irmão, cada irmã que precisa de uma resposta, de um socorro divino. E que essa pessoa possa ser contemplada com o milagre do Senhor. Abençoa cada uma delas, meu Pai. Alcança cada coração. Opera um milagre na vida desses meus irmãos e irmãs. Olha para os comentários que foram colocados aqui. Há muitos pedidos, ó Deus. Olha para cada um desses pedidos e socorra essas pessoas. E glorifica o teu nome, operando milagres nestas vidas. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Se essa palavra abençoou a sua vida, eu te peço. Não a retenha, mas passe à frente. Compartilhe com mais e mais pessoas. Demonstre o seu amor por Deus e pelos seus semelhantes. Espalhando a palavra de Deus. Aperta no gostei e inscreva-se no nosso canal. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, eu quero indicar esse vídeo que está aparecendo aqui. Ele também pode abençoar a sua vida. Clica, assista e que o Senhor te conceda um dia de bênção na presença dEle. Amém.